Abertura 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 Os sofistas, sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas, cadê? Não, na verdade, o que é que eu digo? De carne e de amada, E de Chico, o ar, que de ohana, não se esgate, cheque imagina, Espírito-nos, um ano, mostrando sua atenção nos perícios delas da TV. Sejamos, como adoramos, Nomes, então, de coisas como o rango, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você tem uma ideia, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Se você tem uma ideia, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Se você tem uma ideia, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Ainda, nós tanto falamos como que inveja a membros que sofrem com a morte do gueto do rato. Livre os dígitos, dígitos, a mochila e deixe aqui de novo bem explicado. Ainda, nós tanto falamos como que inveja a membros que sofrem com a morte do rato. Ainda, nós tanto falamos como que inveja a membros que sofrem com a morte do rato. Ainda, nós tanto falamos como que inveja a membros que sofrem com a morte do rato.